Durante o final de semana, houve falta de água em vários bairros de patrocínio. Inclusive, várias pessoas entraram em contato com a reportagem da Difusora para que pudesse ser feita essa reclamação, inclusive, de que o telefone do plantão da EPA não estava atendendo. Nós entramos em contato amanhã desta segunda-feira com o superintendente da Autarquia Municipal, Luciano Queiroz Filho, que respondeu o que aconteceu. Nós tivemos, neste fim de semana, um problema sério em alguns bairros da nossa cidade. Na sexta-feira, nós tivemos o rompimento de uma das adutoras que bombeia a água do córrego feio até a nossa estação de água do bairro São Judas. Essa adutora foi consertada na sexta-feira mesmo, de imediato, mas isso fez com que nós tivéssemos que desligar todas as adutoras. São três adutoras. Nós tivemos que desligar todo o sistema na sexta-feira para fazer o reparo dessa adutora. E com isso, por ser um fim de semana, Renato, os reservatórios abaixaram, já que o consumo no fim de semana, na sexta e no sábado, é muito alto. E com os reservatórios baixos, faltou água em alguns bairros, principalmente no bairro Nações e Serra Negra, que o reservatório do bairro Nações esvaziou por completo, no sábado e domingo. No bairro Morada Nova, Enéas e Adjacências, também nós tivemos alguns problemas sérios. No bairro Boa Esperança, também. Então, são alguns pontos pontuais que faltaram água, mas no domingo os reservatórios já começaram a recuperar. Hoje de manhã, na segunda-feira, todos os reservatórios do bairro São Judas, do bairro Nações, do bairro Morada Nova, do bairro Enéas e Jardim Sul, do bairro Olímpio Nunes, estão cheios. Então, todo o sistema já está normalizado, e isso demora um pouquinho. Foi esse tempo que nós gastamos, de sábado e domingo até hoje, para normalizar todo o fornecimento. Ainda existem alguns pontos, como, por exemplo, no meio do bairro Enéas, tem um ponto que a água ainda não chegou, nós não estamos sabendo o que está acontecendo. Que nesse, parece que são dois ou três quarteirões que está faltando água, nós já estamos com a equipe lá olhando desde de manhã, mas o reservatório já está cheio novamente. A gente acha que até o final da tarde, todas as residências já estarão com seus reservatórios cheios, e o fornecimento totalmente normalizado. Luciano, agora conta a questão das pessoas ligarem no plantão, na estação de tratamento de água, e não receber o atendimento, ou o telefone não ter sido atendido. Da EPA já curou o que tem acontecido, o que ocorreu? Na verdade, Renato, nós estamos com um problema em todas as linhas de telefone do DaEPA, tanto daqui do escritório, como lá da parte de manutenção do escritório, de manutenção lá do bairro São Judas. Nós estamos esperando o pessoal da Oi para fazer esse reparo. A empresa que presta assessoria no reparo de telefone já esteve aqui hoje pela manhã, nós estamos tentando para ver o que está acontecendo. Nós estamos com todas as linhas telefônicas do DaEPA sem funcionar. Isso é um transtorno muito grande, porque a população fica do outro lado, sem saber o que está acontecendo, e a gente fica também do lado de cá sem poder explicar à população qual foi o problema. Repórter Renato Oliveira.